Música É isso, o Rio das Ostras aqui no Bar da Boca Esse barulho marítimo que temos aqui Curtindo esse bom ambiente, tudo tranquilo Vamos fazer hoje uma entrevista com o Fernando Pamplona Bom, Fernando, você é uma figura histórica e super conhecida da televisão É, histórico, melhor do que pré-histórico, né? Fernando, como é que é pra você? Tá aqui hoje, tá passeando, tá fazendo o quê? O que que você... Fugiu do Rio de Janeiro pra vir dar uma entrevista? Não, eu fugi das entrevistas do Rio de Janeiro e foi cair nessa era pouca que teu pai fez De ter que fazer uma entrevista quando eu tô fugindo dela E acabou sendo achado, localizado e tá aqui participando Agora, eu queria que você contasse, porque muitas das pessoas Até a gente tava comentando em off ali, enquanto a gente almoçava A gente tava falando que a televisão pré-globo, pós-globo, essa coisa toda Um pouquinho da história sua dentro da televisão Eu, minha história na televisão começa muito antes do Roberto Marinho pensar em fazer globo Começa na TV Rio Em 1955 Onde teu avô era diretor E na TV Rio que me levou foi o Vitor Berbara A TV Rio não tinha praticamente uma programação própria Era uma televisão que alugava seus espaços pros produtores O Medina, que tinha o Rei da Voz, alugava a TV Rio Quem que tivesse dinheiro alugava e fazia o programa Eu comecei fazendo o programa com o Vitor Costa Que tinha saído da Rádio Nacional, onde ele imperou E tinha a organização do Vitor Costa que me contratava pra eu fazer os cenários Da Maísa, da Elisete Cardoso, das cantoras que apareciam, diretor da Carlos Roberto Lofler Aí o Vitor Berbara me pegou pra eu começar a fazer o Teatro Boinho de Ouro Teatro Boinho de Ouro, apresenta Até aquele tempo tinha moça apresentadora, como é que eu chamava isso? Não era o moça não Aí, já apresenta O Borro dos Bensurvantes com Natália Tinda Aí era tudo ao vivo Não tinha inventado ainda esse negócio O videotape era pra gravar, nada O videotape não tinha? Não existia O único tape que começou a ter Teve um cara grande, sujeito à frente, Soto de Almeida Que fez a primeira externa de comunicação Talvez de uma máquina que pesava mais de 20 quilos E a voz era gravada em fio Não tinha inventado a fita ainda E a gente trabalhava com duas câmeras que não desligavam nunca Se não, a Maresia comia as câmeras Mas iam fazer jogo de futebol forte, Copacabana Os soldados isolavam Pro caminhão poder chegar Enquanto o filme tava no ar Entrava com as câmeras, não tinha poucas câmeras E começavam os programas ao vivo E cheguei a fazer até um Romeu e Julieta com Vitor Berbara ao vivo Mudando os cenários Tudo amarrado com barbante Num silêncio que se não aparecia Enquanto o comercial tava no ar Que também era ao vivo Agora, você não acha que hoje Essa parte da história Que as pessoas muitas vezes não conhecem Hoje em dia tem as faculdades de comunicação Enfim, todo um segmento Os jovens não conhecem Eu conheço porque ainda fui criado pelo meu avô Pelo Aristides Cerqueira Leite Pelo meu pai Pelo Paulo, que são pessoas da escola antiga Ainda da televisão, enfim Agora, os novos profissionais de hoje em dia Praticamente que Não sei se por ignorância Enfim, o que for Não de conhecimento Mas conhecer essa história anterior Só consideram Dali TV Globo pra frente Enfim, até mais recente mesmo As pessoas não conhecem E nem buscam conhecer essa parte antiga Vou dizer um negócio vulgar Todo mundo sabe Não existe presente sem passado E sem conhecer o passado Você não pode projetar o futuro De jeito nenhum Ou seja, geração espontânea não existe O que existe é uma fórmula contínua Que os espetáculos possuem E que um dia o Chateaubriand Trouxe pro Brasil Inventou a televisão no Brasil Já estava Já estava inventada Era toda ao vivo E aí foi quando eu entrei Depois inventaram A gravação Aí o Silveira Sampaio Aproveitou isso Principalmente o Carlos Manga Que já tinha Dirigido muito cinema E passou a usar a direção cinematográfica Porque até então era feito Programa de auditório Só isso Mas o programa com corte Com Dirigido cinematograficamente Começou com o Carlos Manga Que foi o grande pioneiro E nas externas Com o Frensor de Almeida Que a única trucagem que fazia Que ele tinha no escritório dele Uma truca E que fazia aqueles eventos de mesa Que piscava Não sei o que Os anúncios ainda eram projetados na ilha Ou pro slide Ou pro filmete E tinha cabine do locutor Que lia Enquanto as imagens eram projetadas Obviamente todo mundo sabe Que tudo isso mudou A modernidade Hoje em dia Tá no computador Raramente você Terem uma coisa ao vivo Hoje A não ser eventos Corrida de cavalo Jogo de futebol Corrida de automóvel Porque o resto Para fazer bem televisão Tem que fazer gravado Tem que fazer gravado Até a Globo agora Deu uma inovada O video show Tá sendo um programa Que tá sendo ao vivo agora Mas já tá sendo um pouco Bombardeado Pelo fato Talvez os apresentadores Que estão lá Não tenham tido Um tempo de laboratório Pra ficar ali É uma complicação Porque os artistas mais antigos Tinham o hábito De praticar o ao vivo Porque também era a única forma Que se tinha Aí hoje em dia A coisa já não funciona Mais tanto ao vivo E botaram de novo E a coisa não tá colando muito O que você acha também Dessa tendência do ao vivo Voltar, não voltar Não existe profissão Sem conhecimento de metier Chamar um garoto de rua Serve pra ser Pra servir de garçom Nesse restaurante aqui Que é uma das melhores coisas Que eu encontrei Ele vai bobear Porque ele não tem Conhecimento de causa Não importa qual é o tipo De profissão Pra poder exercer uma profissão Tem que ter conhecimento De causa da profissão Tem que saber Como realizar a sua profissão E uma das coisas Que a televisão fez Foi A que ninguém sabia O que era isso Foi criar gente Criar gente Criar grandes profissionais E onde eu trabalho ainda hoje A TVE Quando eu entrei lá Mais de 30 anos atrás Foi uma Era uma emissora Não era emissora Não foi criada Pra ser emissora Depois é que arranjaram Ela era pra fazer programas Através do decreto Pra ser transmitida A educação Por todas as emissoras do Brasil Decreto Portaria 604 Se não me engano Você produzia Todo mundo era obrigado No Brasil A ter 5 horas De televisão semanal Educativas Até que qualquer coisa De evolução política A Embratel Resolveu dar uma antena Infelizmente Se nós não tivéssemos antena Politicamente Ninguém disputaria a TVE Só os professores Pra fazer os programas educativos E culturais Cada vez melhor Mas com a antena Começou a ter E aí Vigou politicagem Não, não é politicagem Não, é política normal Não vamos abacalhar tanto não Mas passou a interessar O Delfim Neto Precisava da TVE No tempo da ditadura Pra poder justificar As manobras econômicas Como o governo Hoje faz Como todo poder Hoje faz Como o Goebbels Com o Hitler Ensinou o mundo A fazer Agora O que você está achando Você Desse tempo da televisão Pros dias atuais Você ainda assiste televisão Ainda gosta Ou é uma coisa Que você já não tem Porque tem muita gente Que diz Não tenho mais o prazer De assistir No tempo da Globo Eu fiz quase todas As novelas Do Dias Gomes Uma das coisas Que o Dias Gomes Brigava comigo Sempre foi muito Meu amigo Antes da televisão existir Era que eu não lia A novela dele Nem via Eu só lia O cenário Onde é que se passava Estação de trem Cozinha Hotel Restaurante No Rio das Ostras Aí Eu fazia o cenário Você não leu Você não leu a novela Senão só fazia o espírito Não dá tempo Você também não vê Depois que eu acabo O programa Eu vou pro bar Como é que eu vou ver Não tem como Eu não tenho Então você trabalhando Em televisão Os trabalhadores De televisão São os que menos Veem televisão E quando saem Do trabalho Tem coisa melhor Pra fazer Do que ver televisão Do que já vive Respira Aquilo ali tudo Então realmente É o cotidiano Da gente Mas atualmente Tem alguma coisa Que ainda lhe chame Atenção Na televisão Alguma coisa Específica Tem Tem muita coisa Por exemplo Você é filho Num companheiro Que eu tive Ainda é meu companheiro Que eu tive Na TVE Que conhecia Que conhecia As duas coisas Ele conhecia Técnica E conhecia Produção É muito difícil Que geralmente Nas estações Há um choque Entre a produção E a técnica A técnica Que diz Se é possível Como deva fazer E são raros Aqueles que conhecem Os dois lados Da moeda E nesse ponto O teu pai Foi fundamental Porque ele conhecia Os dois lados Da moeda E aí Do programa Do diretor Hoje Que não conheça O lado técnico O lado De produção E o lado artístico Do programa Que estiver fazendo Mesmo que seja Um simples Transmissão De futebol Lógico Tem que haver Todo um conhecimento Tem que haver Um conhecimento Geral Hoje em dia Você não acha Que houve Um enfraquecimento Nos profissionais Da área de televisão Talvez um conhecimento Maior Mas também Adivindo pelo computador Isso tudo Você tem Uma gama maior De conhecimento Mas talvez Na prática As pessoas Não exercitem Tanto o lado Da produção Da terra Não conseguem mais Fazer um mix Qualquer profissão Que você tenha O samba Não se aprende Na escola Como ele dizia O Nao Rosa O médio A medicina Não forma nenhum médico O que forma o médico É que ele já No quinto ano Vai ser interno De um hospital Aí que ele vai aprender O que ele vê Na teoria Durante quatro anos Cinco anos Ele vai aprender Na realidade Em qualquer profissão Você só aprende Fazendo o métier Não adianta você Entrar para um curso De comunicação Conhecer todas as teorias E possibilidades Da comunicação Seja no jornal Impresso No rádio Ou na televisão Vista Ou no cinema Mais visto ainda Você é obrigado A ter uma gama De conhecimento E saber O que você está fazendo A estudar o métier Porque essas coisas Não se improvisam Não Eu vou até Um programa Chamado Esta noite Se improvisa Que o Max Nunes fazia Com Aí diziam Uma palavra Inventava Uma porção de coisas A respeito Mas era uma coisa De ocasião No momento Trabalho no duro Você tem que conhecer O métier Seja pintura Mas é a convivência Você está ali Convivendo Vivendo Vendo os outros profissionais E aprendendo Você é essa É a convivência Com quem você está fazendo E com o fazer Bom Saber Você aprende fazendo Quem não faz Não aprende nunca Pode ler mil livros Que você não sabe fazer E nesse ponto Você até estava falando A gente estava conversando Sobre a TVE A TV educativa Hoje ela é TV Brasil Deu uma mudada No formato Enfim Mas aí é problema político É uma coisa política Mas já foi Ainda é hoje também Uma grande formadora De profissionais ainda Olha eu não sei dizer Você não Porque apesar de estar Trabalhando lá E eu estou trabalhando lá Porque os caras Têm que me aturar Aí eu vou manter Uma desagalo Têm que me aturar Porque eu sou diretor De sindicato E os novos donos Da verdade Não podem me mandar embora Porque nós já teriam mandado Esse ministro que está aí Que é meu chefe Ele não está fazendo mais Do que o DIP Do tempo de Getúlio Departamento de Preço e Propaganda Resolviu resumir tudo A comunicação do governo Numa coisa só Tirou o nome Com a marca Que tem mais Tinha mais de 20 anos Transformou em TVE Em TVE Brasil Mas você pega Qualquer táxi No Rio de Janeiro Me leva para TVE Brasil O cara vai perguntar Para você Onde é moço Onde fica ele Me leva para TVE A gente leva para Com o Rio de Janeiro Então não adianta assim Os governos Querem mudar A base fundamental Que a TVE Vai continuar Sendo TVE Apesar do Martins Cada filho de um grande Jornalista Querer mudar a razão Porque ele vai Ele vai embora E a TVE Vai continuar Sendo TVE Agora Mudando um pouquinho Vamos falar um pouco De carnaval Que é Você também é histórico No carnaval É histórico Gostou do histórico Com louvor Com louvor O que você vê Do carnaval Também hoje em dia Porque o carnaval Virou uma coisa Talvez mais comercial Tecnológica Toda uma evolução O que você acha Do espetáculo E da raiz Também do carnaval O espetáculo É bonito Quando ele é bem feito Qualquer que seja O espetáculo Seja carnaval Ou não E ele é um espetáculo Só em forma de cortejo Eu Deixei de jogar Bola de Gude Eu tinha 11 anos de idade Deixei de jogar Sinuca Eu tinha 21 E fui deixando coisas Fui deixando Fiz muito carnaval Sei a parte que Eu sou responsável Pela Dentro do carnaval Mas também Deixei Há 5 anos Eu confesso a você Que não vejo Nem os desfiles Nem a repetição Dos desfiles Não vejo Eu vou para a Itaipava E alugo o filme Eu leio E não vejo mais Porque a comercialização Do carnaval Mesmo por dentro Ele tem o dele O cara não é televisão Nenhuma Mesmo por dentro Ele tem a dele Eu sempre fui amador Em escola de samba Eu fui salgueiro Sou salgueiro Vou morrer salgueiro Não importa Eu não vi o salgueiro Ser campeão ano passado Mas recebeu os parabéns Entupiram de parabéns Não vi a repetição Porque chegou Um ponto Que saturou E uma das causas Às vezes eu fico me perguntando E já me perguntaram muito Uma das causas Dessa saturação Foi a comercialização Do carnaval O cara fazer O carnavalesco Perdeu a liberdade Perdeu a imaginação Você Precisa ser Ter o gênio De uma rosa magalhães Para transformar Um carnaval Pago Pelo Cabo Frio Na 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 Legenda Que o Rujendas fez Dos Aqueles íris do Cabo Frio Com o meu nome Que era uma Foi Campos Do Goitacazes Goitacazes Campos Isso mesmo Cabo Frio Ela também fez a mesma coisa Com a história do sol Ela sabe Ela é muito inteligente É a maior gênio Que tem no carnaval Hoje E ela sai pelas tabelas Que esses caras sofrem O último sofrimento Do João Trinta Foi fazer um carnaval Porque é vale do Rio Doce Estava pagando Estava pagando Então Usaram Você tem que Você não pode mais imaginar Estão usando 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 Mídia De propaganda Se bem Que as escolas Estão cobrando Muito barato Por 3 milhões Você compra Uma escola de samba Quando uma publicidade De 2 horas Para 20 milhões De pessoas Do Brasil inteiro Vale no mínimo Os 30 ou 40 milhões Se você for Medir isso Nas tabelas Das empresas De publicidade Como eles são muito ingênuos São muito poucos Estão cobrando muito pouco Se eu fosse dono da escola de samba Eu cobraria 10 vezes mais Daria roupa de casa Para a escola inteira Mas como isso virou muito cartesiano Virou muito matemático Virou muito publicidade Virou muito comercial Eu também enjoei E larguei E deu um tempo E deu um tempo Eu estou dando um tempo Não estou dando um tempo Não estou dando um tempo Já estou com todo o tempo Todo o tempo Todo o tempo do mundo Tanto é que eu estou aqui Está aqui à vontade Curtindo Olha que beleza Essa pesca toda Esse peixe maravilhoso O que você acha Tirando o carnaval do Rio de Janeiro Você já acompanhou o carnaval De outros estados Enfim As tradições de cada estado Tem festa do bumba no boi Festa disso Boi não sei o que Um monte de outros tipos O que você acha O campeão do boi É o Maranhão Infelizmente A Sarney Não construiu o bombódromo O Maranhão tem quatro sotaques de boi Tem o boi de orquestra O boi de zabumba Tem o boi do cariri Tem o boi lá do Que não é da ilha É do interior Que é o mais bonito Aquele que tem aquelas fitas Então são Um tem orquestra O outro não tem A só zabumba O boi E o boi no Maranhão É o mais importante Que o carnaval Passei o carnaval no Maranhão Passei o carnaval Em Santa Catarina Passei o carnaval Em Pernambuco Lás dois Um quando era garoto Depois de velho Pra ver E as coisas locais Ainda são as coisas Que imperam Se bem que todas Querem imitar o Rio de Janeiro Fazer uma escola de samba Tem aquele de Parintins também Que é muito bonito Parintins é uma beleza Já cresceu muito a festa também Cresceu porque Ela é uma festa Que eles têm Eles têm Em Manaus Não é quadra de escola de samba Não Eles têm curral E o curral Eles chamam de curral Então o curral Tanto do Tem dois lá Que é o Caprichoso Caprichoso E o Outro é o Garantido 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 é vermelho e branco O sol é vermelho e branco Caprichoso é azul e branco Mas é botafoguense Eles ganham fortuna Lá nos currais Durante o ano Em Manaus Depois gastam esse dinheiro todo Em Parintins Uma das festas mais bonitas A diferença entre o boi de Parintins E as escolas de samba É a escola de samba É a forma de cortejo E lá é a forma de arena A representação é diferente O apelo é diferente A integração popular lá é muito maior Os bairros Tem bairros que é todo vermelho e branco Que é garantido Tem bairros que é todo azul e branco Ah Durante Na orla da ilha Que aquilo é uma ilha enorme Enorme É Dez vezes maior que a ilha do governador Sendo uma ilha de Rio Tem até avião especial Para você dar a volta Vem barcos De Manaus Vem barcos do Ceará Vem barcos da Coca-Cola Tem Tem cais especial Aquilo enche de gente É uma festa louca Mais bonita fora do Sambódromo Do Boi Bódromo Aqui no Boi Bódromo Mas aquilo é uma coisa Riquíssima Eles importam toda a iluminação Diretamente dos Estados Unidos Que é mais barato Do que passar do Rio de Janeiro Lógico Que é mais perto E E o dinheiro entra ali Muito fortemente Bem, bem mesmo E aqueles caboclos não passam mal não Os caboclos passam bem Passam bem Hoje em dia A banja-flor que começou isso Trazem aqueles caras Que fazem milagre Com as alegorias Trazem para fazer o Carnaval do Rio O Beja-flor começou isso Eles vêm de lado Para fazer o Carnaval Carioca Eles fazem melhor Então, fazem melhor E fazem bem feio Realmente É uma coisa que Agora tem E tem essa herança E tem essa herança Da grandiosidade E da riqueza Das escolas de samba Agora você que viveu intensamente O Carnaval A escola de samba É um trabalho muito complexo Não é um trabalho Que realmente você tem que se doar Você tem que se empregar Eu não tinha ficado mais complexo Ele era mais simples Isso aí eu como podia Eu passei o Carnaval No Maranhão Uma das coisas mais bonitas Que eu vi São os blocos tradicionais Tem uma batida De atabaques Que se contrapõe É muito assemelhada A batida afro da Bahia Sim, sim Do Ilé Aê A batida é igual E a forma de apresentar É assemelhada Os cânticos São assemelhados Um pouco africanos Sendo que lá no Maranhão É mais jeje E na Bahia É mais iorubano Mais nagô É feito o samba do rio Há uma diferença Não apenas rítmica E instrumental Como na melodia Mas tanto um quanto outro Valem você ir experimentar Até porque o Brasil É uma diversidade cultural Também muito grande Pessoas que a cada ano Podem conhecer um Carnaval Diferente dentro de um mesmo país Talvez seja o país Onde a cultura Seja mais diversificada Para você poder entender isso Seria o livro Do Gilberto Freire Que diz Brasil, Brasil, Brasília Que o Brasil é um país plural Pela diversificação De colonização E de clima E de aclamentação Que houve Entre o sul E o norte E o interior Há as culturas diferentes A cultura mineira A comida mineira é uma A comida maranhense A cultura maranhense Popular é outra A mão de obra é outra O artesanato é outro Então o Brasil é um país plural Ele ao mesmo tempo O Gilberto Freire Diz que o Brasil É um país uno Porque é a maior região Geográfica do mundo Onde se fala uma língua só Por exemplo O maior Se você chegar no México Ou se você chegar nos Estados Unidos O Canadá O Canadá Você fala francês Fala assim Desde essa parte Fora a parte índia Você fala Toda a parte central A Itália tem mais de 20 dialetos O cara do No Brasil A gente tem só o português De uma ponta A outra Tem alguns termos Um pouquinho diferentes Mas é o português básico É a regionalização É a regionalização mesmo O baiano diz Viz Aí o gaúcho Assim Batê Que é barbaridade Mas todo mundo Sabe o que é Viz E sabe o que é A exclamação Do batê É o maior país Do mundo Onde se entende Unificado Por uma língua só Isso o português Fez muito bem O Brasil Fez Com certeza Pamplona Te fazer mais uma Uma pergunta Aqui Você tá aqui Passeando Rio das Ostras Tô fugindo Tá fugindo Aí te achamos Te localizamos Aí você tá aqui Comeu uma boa caldeirada Aqui no Bar da Boca Aproveitou Gostou Tá curtindo o visual Te fazer mais Te fazer uma pergunta Eu queria que você Falasse um pouco mais Sobre a televisão antiga Que a gente foi Onde a gente começou E eu queria encerrar Com você falando Só um pouquinho mais Porque a mim Muito interessa E há muitas pessoas Também que estão assistindo Tem a curiosidade Não A separação Televisão antiga Televisão nova Porque realmente As pessoas tem essa Antiga havia improviso Hoje você não aceita Mais improviso Com exceção Da transmissão ao vivo De um jogo de futebol Agora Hoje não Hoje é tudo medido Calculado Editado Tira o que convém Tira o que não convém É assessora interna Assessora externa Assessora estética Ou seja Hoje é mais prático O trabalho Não é mais difícil É mais difícil Porque é mais trabalhoso Mais trabalhoso Antigamente fazia Embrulhava e mandava Saísse com defeito Saísse com defeito E engolisse o defeito No ar E pronto Mas era mais gostoso E a cobrança hoje em dia Também é muito grande Porque todo mundo tem televisão Mas quem cobra hoje Não é mais o povo não Quem cobra é quem paga É quem paga A televisão A televisão pública Que nós na TVA deveríamos ser E não somos Não somos porque é mais uma televisão oficial Hoje É mais um DIP Do que uma televisão pública Onde deveriam dirigir Quem sustenta a televisão Aí todas as sociedades Todas as pessoas Poderiam fazer o conselho A TVA não A TVA o governo manda E se realiza Mas você perguntou antes O que? Era mais difícil? Se era mais complicado Se é um pouco mais complicado Hoje É mais complicado Metodicamente Mas o trabalho que dá Para produzir é o mesmo É o mesmo A diferença é outra Porque hoje você pode Vamos dizer Editar Você pode fazer Refazer Pode mexer Como quem edita um filme Quando você faz um filme Você faz Pelo menos você grava Você grava no filme Pelo menos umas 50 60 horas Para reduzir Uma hora e pouco Televisão faz a mesma coisa Às vezes você roda Roda, roda, roda Depois você reduz Reduz, enxuga Corta, para Coisa e tal Edita e manda Tá certo Então o processo Ficou mais trabalhoso Mas ao mesmo tempo Ficou mais limpo Mais puro Mais caprichado Agora É realmente É uma aula Que eu estou tendo aqui também Já tem Acho que já tem mais de um ano e pouco Que eu não fazia uma entrevista Com ninguém Por acaso Meu pai te achou Me localizou Porque eu estava trabalhando Mais por trás das câmeras Ultimamente E realmente O prazer e a oportunidade Eu que te vi Quando eu era garoto E tal E muito tempo Que eu não te vi É um prazer imenso A gente está aqui almoçando Está aqui conversando Até eu fiquei até um pouco Aqui perdido Porque realmente Se for pelo conteúdo A gente vai gravar aqui Uma, duas, três, quatro horas Com o bate-papo Ah, não faz isso não Tem pena Que eu não vim aqui para isso Tem que ter um pouco de pena Mas já fica desde já O convite para a gente Em breve fazer o outro E assim a gente vai fazendo Olha aí Eu não tenho vontade não Viu Eu sei disso Não tenho vontade Mas a gente vai fazer Por acaso Pode ser realizado Mas eu não tenho Juro que eu não tenho vontade não Vontade de curtir aqui Que eu já estou curtindo Lógico Com certeza Fernando Muito obrigado Nada meu irmão Muito feliz mesmo Nada Bom, ficando por aqui Curtiu um pouquinho mais Do Bar da Boca E vocês que tenham gostado Dessa entrevista Alguma coisa Manda um e-mail Só entrar em contato Vai ter outro capítulo Em breve A gente não sabe quando Se é onde, se é perto A gente não sabe Mas vai ter A gente não sabe